Oração do dia 18 de maio. Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal Orações de Cura. Reunimos-nos nessa manhã abençoada para levarmos nossos corações em uma oração de gratidão e fortalecimento de nossa fé em Deus. Neste novo dia que se inicia, agradecemos ao nosso Pai Celestial pelo dom precioso da vida que Ele nos concedeu. Senhor, nós Te louvamos e glorificamos por esta nova oportunidade de vivermos e Te servirmos. Tu és a fonte de toda a vida, o Criador do céu e da terra, e nós somos as Vossas criaturas feitas a Tua imagem e semelhança. Enchei-nos, ó Deus, com a Tua presença e a Tua graça, para que possamos honrar e glorificar o Teu nome em tudo que fizermos. Nosso Pai, nós Te agradecemos por nos manter firmes em meio às tempestades deste mundo. Tu és a nossa rocha, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, quando as provações e as tentações procuram nos desviar de Teu caminho. Concedei-nos, Senhor, uma forte fé para que possamos permanecer fiéis a Ti, mesmo quando o maligno tentar nos enredar em Suas armadilhas. Senhor, nós reconhecemos a nossa fragilidade e a nossa tendência ao pecado. Purificai nossos corações, livrai-nos de toda inveja, rancor e mau agouro, que possam estar presentes em nós. Que o Teu amor habite em nós, fortalecendo-nos e guiando-nos rumo à santidade, para que possamos ser dignos de Te servir com todo o nosso ser. Nesta manhã, Pai, nós imploramos a Tua proteção sobre as nossas famílias, nossos entes queridos e todos aqueles que nos são próximos. Afastai deles todo o mal, toda a traição e todo o mal-olhado. Cobre-os com o manto da Tua graça, para que possam viver em paz, harmonia e desfrutar da bênção da Tua presença. Senhor, neste dia, concedei-nos a força e a coragem necessárias para enfrentarmos os desafios que se apresentarem. Ajudai-nos a sermos testemunhas vivas do Teu amor, a servirmos aos nossos irmãos com compaixão e a vivermos de acordo com a Tua vontade. Que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que eles possam ver as nossas boas obras e glorificar o Teu nome. Pai, nós Te pedimos que abençoes este dia e todos os dias de nossas vidas. Que a Tua presença nos acompanhe, que a Tua paz nos envolva e que o Teu amor nos sustente. Que ai-nos, Senhor, para que possamos cumprir o propósito que tens para nós e que no final dessa jornada possamos ouvir de Ti, bem-aventurados servos bons e fiéis. Estes são os nossos pedidos, ó Deus, feitos com o coração humilde e confiante. Abençoai-nos, protegei-nos e guiai-nos para que possamos glorificar o Teu nome em tudo o que fizermos. Que esta oração da manhã seja o início de um dia abençoado e repleto de Tua presença. Amado irmão, se você foi tocado pela presença de Deus nesta oração, se sentiu o calor do seu amor envolvendo o seu coração, te convido a se inscrever em nosso canal. Aqui você encontrará mais orações como esta para nutrir a sua alma e fortalecer a sua fé. Venha fazer parte do nosso grupo de inscritos que dão e recebem amor e esperança. Escreva-se agora mesmo para receber nossas orações todos os dias. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos.